Tu é louca? Eu? Eu namoro, moço. Ah, tu namora? Peraí, menino, que eu tô falando no telefone aqui, menino. Peraí, assade o carro aí, tô falando no telefone. Eu tive que copiar essa, né, que eu copiei do Trindade agora. Mano, o Trindade, mano, ele mandou uma danada. Isso aí, o beijo. Isso aí, o beijo. Podia ganhar uma carona, mas preferia o snob. Tive que copiar, porra, não teve como. Tive que copiar. Tive que copiar. Tive que copiar. Obrigado.